E aí amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais um vídeo para vocês e hoje meus amigos pela primeira vez no canal estou trazendo ZombiesRoyale.io galera É o novo Battle Royale 2D que foi desenvolvido pelo mesmo criador do Zombies.io, só os antigos vão lembrar, se você já lembra já comenta aí e já deixa aquele like Também comente se você deixou o like que daí eu vou dar aquele coração para aqueles amigões, beleza? Então é o seguinte meus amigos, esse game aqui ele lembra bastante o Fortnite, então assim, se você tem um PC que não dá para jogar Fortnite Temos aqui agora um .io gratuito que você pode estar jogando e é bem divertido galera Então é o seguinte, o que eu recomendo logo de início? Você logar com a conta da Google ou Facebook, acho que são essas duas opções Por quê? Temos a customização que vai chegar em breve e vai gastar esse dinheirinho, esse dinheiro você consegue jogando Só que você precisa estar logado, então eu já loguei aqui com a conta da Google mesmo, Godenote E eu já consegui aqui um dinheirinho que eu estou juntando para quando eu tiver customização Aí eu já vou gastar aqui com as customizações, né? E beleza, vou dar play aqui, já coloquei o nome, não tem muitos detalhes Eu gostaria que vocês comentassem ideias para este .io Porque o próprio desenvolvedor pediu para vocês comentarem porque daí pode ser utilizado para as futuras atualizações Então tudo que você acha que vai melhorar na atualização, vocês podem comentar que vai ajudar ele bastante, beleza? Apertando M, nós temos aqui o mapa onde vamos passar de avião Nós vamos pular do avião de paraquedas, tem tudo isso, galera Tem tudo isso, essa animação não é simplesmente spawnada aleatório, né? Aqui você vai pular de paraquedas e você vai ter aquele tempo, né? Para descer, que acho que é 10 segundos Aí você vai decidindo onde você quer enquanto isso Então é tudo calculado Eu achei muito legal esse Battlegrounds, ele está bem feito já logo de início assim, né? Ele foi recém lançado Mas conforme a gente vai ajudando o desenvolvedor Ele mesmo vai trazendo as melhores atualizações que vai ajudar bastante aí, né? Então beleza, vai começar E agora nós estamos no avião, tá vendo? O avião vai de direções aleatórias também Você pode ver aqui a bolinha branca aqui, ó Passando pelo mapa Aí você vai decidir onde você quer cair, entendeu? Para quem é iniciante, que quer conhecer ainda o game Eu recomendo você, tipo, se jogar em lugares longe, sabe? Porque daí você não vai dar aquele azar de pegar um player que já está com uma arma extremamente forte Ali, ó, a galera vai bastante Eu vou um pouco mais distante Eu vou ali naqueles containers, naquelas fábricas ali Porque eu acho que vai me ajudar Aí eu já vou descer daqui Porque descendo daqui eu já adianto o processo de cair E no momento que eu cair eu já vou ter a vantagem de pegar baús e essas coisas, ó Ali tem uma caixa Mas aqui, ó, vamos ver Aqui tem um baú, tá vendo? Já peguei aqui uma shotgun Apertando um você volta para a sua mão para você quebrar Aí você pode conseguir mais armas Aqui nós temos shield também, tá galera? Mini shield, shield normal Que é aquela grandona E aqui, ó Já vou eliminar esse cara aqui, mano Já vou eliminar porque quanto menos players Mais facilidade nós temos no futuro Nossa, o cara com arma aqui, ó Toma First kill Uh, faleceu também O cara estava com uma scar, mano O cara já estava com uma scar, galera Vamos continuar pegando aqui, ó Essas armas Outra scar E aqui, galera, é a mesma coisa Você também tem armas de diferentes nomes É, por exemplo Legendária Normal É, mítica Parece que até é mítica aqui, sabe? Então tudo depende Dessas É, colorações Que vocês veem Diferentes E dos nomes também Que vai te dar mais força Só que Ainda Eu não identifiquei Qual que é a melhor aqui Porque tem A de ouro E tem essa Vermelhona também Que é bem diferente E tem 30 players Já, galera Tá vendo, ó Nossa senhora Faleceu Faleceu Pronto O cara dropou pra mim aqui Olha que coisa linda O cara dropou pra gente aqui A Bazuca Porque nós temos a bazuca Mas não tem munição Ele tinha também aqui A Sniper Ele tinha essa daqui Meu Deus do céu Essa daqui é uma Impressionante, ó Toma Toma Vamos eliminar ele Nossa Tomou um monte de tiro já Pega Scar Vamos eliminar ele Eliminado, galera Beleza Mais um eliminado Eu tô errando o tiro ainda Porque eu ainda tô me acostumando Com o game Então desculpa aí, galera Mas Com o tempo a gente vai se acostumando Ó Olha essa poção aqui Maravilhosa Vamos tomar Porque eu tô precisando Meu HP tá em 47 Se eu achasse também É Kit médico Muito bom Aqui você tem kit médico Você tem bandagem Você encontra tudo, galera E a sua Visão no mapa Ela aumenta dependendo da arma Por exemplo Se eu colocar aqui Uma Sniper Ela vai ter uma visão mais ampliada Se eu colocar Scar Ela diminui Deixa eu quebrar isso aqui Tomara que venha a bandagem Por favor Bandagem Ela enche, galera Até o O 70 Eita preula Nossa Parece que tá aparecendo o cara Do nada, mano Esses caras aqui Tomou um tirão ali Calma Ah Você tem kit médico Deixa eu usar não Deixa eu usar Dá pra mim Boa Beleza Obrigado Eu já não tenho mais munição ali da Scar E aqui ainda não temos munição Pelo que eu vi Tipo munição dropada Sabe Nossa Ele tinha uma rocket Dourada Aí é sensacional Mas do que adianta Se eu não achei munição pra ela Deixa eu levar essa arma aqui A única forma que eu encontrei De você ter munição É você pegando a arma do chão Uma arma nova Que você encontrar E assim você conseguir Por exemplo Isso daqui é Uma shotgun comum Uma shotgun Aquelas táticas Aí tem a pump também Essa caixa aqui Essa caixa aqui é interessante Deixa eu ver Vamos quebrar ela Uh A K47 Que é perfeita pra combate Vamos pegar Beleza Vou deixar aquela arminha Lá no chão mesmo Eu estou bem de shield Eu estou bem de HP Agora Agora eu só preciso saber Se eu estou bem De tiro galera Tem que tomar cuidado Porque eles ficam escondidos Assim dentro das casas Aí você já imagina Olha só Então você Você estava camperando aí Meu querido Então toma aí Tá pensando o que A gente trata camper assim galera Na base do chumbo Entendeu Tá Essa arma aqui Eu vou trocar por essa Ele estava passando Um chumbo em mim Mas acho que está bom assim galera Já estou cheio de munição O cara é escondido ali Vocês viram que ousado Que ousado Aqui tem árvores e arbustos Você pode quebrar as árvores Só que não temos construção né Mas você pode quebrar as árvores aqui É sério É muito legal Esse Esse Battlegrounds aqui Ponteou galera Sério Eu achei muito bem feito Eu achei muito bem feito mesmo Opa Só dá pra ver a arminha ali ó Mas cadê a entrada Ah a entrada está ali Calma Ó vou pegar aqui a sniper Apesar que isso daqui Não é sniper Calma Deixa eu ficar assim ó Será que ele vai me ver aqui Ó não me viu Tá trocando tiro com os caras Calma Não 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 Nossa senhora Passou chumbo em mim mano Pensei que a shotgun ia eliminar ele né Pelo jeito eu fiquei em quarto De 86 players Fiz 6 kills Durei 5 minutos nessa partida Aí eu ganhei 245 de XP Mais um level E 75 coins Galera Então é assim Acabou Já dá play Você entra numa nova partida Espera iniciar E é muito rápido Eu achei sensacional Sério mesmo Um novo Battlegrounds Muito bom Mas eu ainda preciso aprimorar Minhas habilidades Preciso jogar mais Pra ficar melhor ainda galera Mas eu ainda Como eu joguei poucas partidas Só pra conhecer Eu ainda não tô tão acostumado Com esses armas Sabe Tipo você ter que Dropar arma Pegar arma Pra conseguir munição Mas com o tempo Provavelmente Você vai conseguir Pegar as munições do chão né Então deixa eu só entrar Mais uma partida Eu já volto com vocês Então até já galera A galera acabou de encontrar A árvore mãe Aqui do lobby E a gente tá tentando destruir Ela aqui E ela tá tremendo Explodiu galera Então assim galera Não esqueça De comentar Dicas pro jogo Tá Se você jogar E achar que é uma dica importante Comente tá Porque é legal Que eu vou repassar Pro desenvolvedor Desse game E ele vai estar atualizando Com as melhores ideias Então não esqueça De comentar Beleza Porque vai ser muito importante Para o desenvolvimento E para termos aqui Um game Eu acho que a primeira coisa Que eu vou falar pra ele É que tenha servidores brasileiros Pra termos um ping Muito melhor Pra fluir melhor Os nossos controles E fica muito bom Quando o ping Tá daquele jeito Sensacional Então vamos nessa galera Vai começar mais uma partida Deixa eu ver Em qual direção estamos Estamos descendo aqui Tá Eu vou descer Nossa Aqui deve ser uma guerra Boa hein galera Aqui a galera Já tá descendo Olha lá Eles já começam a descer ali Pra cair aqui nesse meio Tem 88 jogadores aqui Deixa eu ver Eu vou cair aqui embaixo Galera Eu vou cair bem afastado Mesmo Porque O Godenot Não Eu vou Eu vou Ah não vai dar Eu pensei que o paraquedas Iria segurar mais né A minha ideia É ir no canto esquerdo Aqui Opa Tem uma escara ali galera Mas eu acho que o cara vai pegar Me lasquei Me lasquei Mas ele errou todos os tiros Tá Deixa eu pegar essa Essa pistoleta aqui Calma De brando Boa Ela dá 3 tiros Acabou a munição Acabou a munição Uh peguei Que arma é essa? Essa daqui Parece ser uma Bela sniper Olha lá Toma 24 de dano 24 de dano Ah é tipo uma Como posso explicar pra vocês Uh faleceu hein Faleceu Eu tava até meio torto assim Eu tava até jogando assim né mano Mas é porque eu tava Concentradíssimo aqui Pra acertar ele Tá Achamos mais uma arma aqui Uh dois baús Eu vou pegar já Já vou pegar galera Rocket launcher Tá Vamos pegar isso daqui Vamos trocar isso daqui Baúzinho Nossa senhora Aí o Goldenote adora Desse jeito hein O Goldenote gosta assim Quando acontece essas coisas Pô Apesar que aquela Essa arma aqui tá com Caramba meu E agora Ela tá com Mais de 120 munições Eu vou levar ela galera Eu sei que tipo Ela não é comparada A uma M4 ali Mas né É o que tem né Olha lá Vamos usar A Rocket launcher Olha que da hora Nossa Se eu tivesse acertado Ah Essa arma aqui Ela tem um Uma certa distância né E a minha sniper Opa Ah não mano Eu não vou morrer Com essas armas não Aí fora Não 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 Eu preciso Eu preciso me curar Deixa eu me curar aqui Uh Aí eu gosto hein Aí a Scarzinha Cadê Cadê o cara Olha lá Tá lá em cima Olha lá O cara já fica como né mano O cara já fica em pane Mas nossa Meu HP tá muito baixo Eu tô cheio de armas boas Mas esse meu HP aqui Não tá colaborando Ih caramba Ué Era pra ter explodido ele ali Mas beleza né Deixa eu sair daqui galera Não tem como enfrentar esses caras 11 de HP É tipo eu querer dar essas armas Pra eles de graça Sabe Não tem como Eu preciso achar Urgente Urgentemente Bandagem Sério Kit médico Uh ferrou Eliminei Ai Ainda bem que ele Me ignorou aqui né Não encosta Não encosta Na tempestade GoldenEye Não encosta Senão você vai falecer Mano Uma foi ali Bem na sorte Mesmo Sai atirando aleatoriamente E aconteceu Entendeu Aí temos o tempo Da tempestade Também Onde você pode ver Ali embaixo Do mini mapa Pô Dá isso pra mim Ah Não acredito Bem na hora que eu eliminei O cara com a bandagem O outro me elimina Aí você né Aí desse jeito É complicado Mas galera É frenético o game Muito legal Parabéns desenvolvedor Quero atualizações Quero servidores aí Sensacionais E você pode também Controlar o volume Ó Você pode controlar O volume da música Dos efeitos Tudo aqui Na engrenagem Do lado de dinheiro Então tá sensacional Galera Só temos que melhorar Ele ainda mais Dando ideias Para o desenvolvedor Que vai ficar ó Daquele jeito Beleza Então é isso Espero que tenham gostado Mais um jogo gratuito Ponto e o sensacional Pra vocês Link na descrição Ideias nos comentários Like no vídeo E é nóis Até a próxima Ó Falou Tchau